Ciência, impere! De cacete um tomen! Alô! Na nossa língua, tá? Estou cercada de idiotas. Sou totalmente diferente da minha família. Ela está nos evitando. Os dois estão crescendo tão rápido. Bem quente, hein, meninas? Eu tenho uma solução. Vamos fazer uma viagem em família! Pé na estrada! Sempre quisemos conhecer melhor esse grande país. Bem no bigulhinho dele. Oi, qual é o seu talento? Olha aí, minha garotinha terrível. Eu me lembro da noite em que a Vandinha nasceu. Foi uma quinta. Ela era quieta, como uma água-viva. E eu coloquei todos os bebês de volta nos berzinhos. Eu acho. Nós temos que parar essa família para que a verdade apareça. Quem é esse homem? Ninguém, meu bem. Esta viagem vai aproximar ainda mais a família Addams. Ou não haverá sobreviventes. Apenas nós e o maravilhoso som do silêncio. Lá vai, bomba! Olha ele aí! Eita, bom ver você, meu priminho peludo. Ainda não entendo patavina do que ele diz. Ainda não entendo patavina do que ele diz. Ainda não entendo patavina do que ele diz.